Eu sonhei com ela, eu vi a lua, eu vi a lua, sem Orochó, se mora dentro dela. Eu vi a lua, eu vi a lua, eu sonhei com ela. Eu vi a lua, eu vi a lua, sem Orochó, se mora dentro dela. Ô, Cunhei! Eu vi a lua, eu vi a lua, sem Orochó, se mora dentro dela 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 Amém.